Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bão? Aqui quem fala é o Cristiano, CFD Motors, seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando agora, sejam bem-vindos, você que já está conosco, seja bem-vindo também, só para deixar bem claro, que vocês deram o maior apoio para a gente retomar o canal, e eu agradeço bastante, né, o convívio e principalmente, né, a conversa que eu tenho com alguns aqui do canal, então chama lá no WhatsApp, vamos bater um papo sobre motos, motores, carros, e assim vai. É, pessoal, estou com a neguinha, uma CVX 250, tá, esse é o primeiro episódio, né, do CFD Motors, agora também com um novo quadro, né, sobre motoboys, isso, sobre entregas e coletas, É, vamos falar um pouquinho sobre trânsito, sobre isso, sobre aquilo, um punhadinho de coisa, né, um cadiquinho de coisa. Eu estou indo fazer uma entrega agora, acabei de fazer a coleta, né, estou com a Twister 2008, modelo 2009, carburadora a vácuo, né, toda montadinha, com baú de 140 litros, para fazer entregas e coletas, vamos estar fazendo vídeos, tá, sobre as entregas e coletas particulares, né, a Expresso, em distribuidoras, Mercado Livre, o Extra, 99, né, a 99 ali, e o iFood, né, em alguns restaurantes também, então vou estar mostrando como que é a realidade ali do motoboy no dia a dia. Então, assim, pessoal, fique conosco, seja bem-vindo, se inscreva no canal, no YouTube, ali no Instagram também, aperte o sininho para receber as notificações, tá, que vai estar chegando novos vídeos. Pretendo estar postando três vídeos na semana, tá, inclusive de viagem, né, e também de encontros de carro. A gente vai continuar a mesma pegada do canal, não vamos mudar nada, 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 tá, só vamos acrescentar. Vou estar passando também a vida ali de muitos motoqueiros, pais de família que estão aí, então, vamos que vamos, né. Então, deixe seu joinha, compartilhe, beleza? E vamos juntos andar um pouquinho. Bom, como eu estava falando, estamos com a CV Twister, CVX, 250 cilindrada. Me perguntam, muitas pessoas têm me perguntado, vale a pena? Não compensa? É uma moto cara? Peça cara? Consumo caro? Para fazer coletas e entregas? Com a CVX, tá, já tem três meses e meio que eu estou com ela, e já fiz a média nesses três meses, tá, em todas as áreas com a qual a gente vai filmar. O que que acontece? Para mim está sendo viável. Ela por ser que é curadora a vácuo, ela é econômica ainda. Para vocês terem noção, ela está regulada, tudo certinho. Então, ela está fazendo, por litro, 35.6 quilômetros. Esse é o mínimo, o máximo é 37, gravado, 37 quilômetros por litro. Então, fica entre 35 e 37. É o que eu já marquei nesses três meses aí de... Utilizando ela. Tá? Então, assim, ela tem uma pegada boa, ela é mais forte, mais resistente. Também, né, para a minha altura, um metro e oitenta, oitenta quilos. Então, isso já ajuda bastante. Ela está com os dois pneus novos, ponteira de escape nova. Só vai precisar de um amortecedor, porque ele estourou. Eu vou ter que comprar um amortecedor traseiro para ela, Porque era o original, né, e eu peguei ela com noventa mil km. Então, ela já estava bem utilizada, já. Sou o terceiro dono dela. Entendem? Sou o terceiro dono. Então, assim, é uma moto boa, está bem conservada. Não tenho o que reclamar dela, pelo contrário. Eu estou gostando de cada desempenho dela, de cada parte que ela pode estar oferecendo. Tem suas desvantagens, realmente. A peça dela é cara, o pneu é caro, a manutenção dela é cara. Porém, se fazer a prevenção preventiva de qualquer veículo, fica barato, porque aí ele não vai quebrar. Essa é a verdade. Se você, tudo que você faz, você já vai lá, se prontifica, arrumar, do que quebra, né, ou do que começa a apresentar defeito, você não vai ter dor de cabeça lá na frente. Sai mais barato você fazer a prevenção do que você esperar quebrar uma peça que vai levar ao desgaste de outras. Né, assim que funciona. A peça que está quebrada vai desgastar e forçar outras. Então, isso é bem ruim. Então, a pava central hoje aqui está bem movimentada. Então, assim, está bem, está bem, está bom. Ontem eu fiz na pizzaria, eu andei 65 quilômetros. E com o arranque e tudo, eu fiz cerca de 120 reais. Nas entregas ontem à noite. Isso eu comecei às seis e meia da tarde e foi até quinze para as onze da noite. Então, assim, isso me deixou feliz. Lembrando também que eu abasteci antes de sair, eu enchi o tanque, né, antes de chegar na pizzaria. E rodei e voltei com o tanque praticamente cheio. Não tinha mudado nada no marcador do painel dela, de combustível. Pelo contrário, tipo o normal. Olha aí. Aí ele foi abaixar hoje pelo tanto que eu já rodei hoje. Então, a moto tem sim se superado. Tem sim nos ajudado. Então, assim, ela está econômica, está ajudando bastante. Então, vamos utilizando, vamos um pouco a trabalhar. Beleza, pessoal? É, pessoal. Então, assim, para a gente estar encerrando aqui, precisa aproveitar um pouco a estrada com a música aí. Se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Você que chegou agora, você que está conosco. Vamos falando aí vários assuntos. Deixe no comentário qual é a moto que você utiliza para entrega, para trabalho, independente, para viagem. Mostra aí. Comente conosco. Compartilhe. Então, siga-nos no Instagram e no YouTube aí. Se inscreva, compartilhe e ative o sininho. E vamos que vamos, né, pessoal? E vamos, né, pessoal. E vamos, né. E vamos, né. E vamos, né.